Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Já estamos vivendo aquilo que a Bíblia nos alerta, que é os últimos dias, que é os dias parecidos com os dias de Noé. Assim como no dia de Noé as pessoas estariam bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, comercializando, vivendo uma vida normal, e aí veio o fim, veio o dilúvio e levou a todos. Estamos vivendo esse tempo, tempos críticos, difíceis de manejar, que a Bíblia fala. Então todo mundo já sabe disso. Então a coisa mais importante para nós, agora na atualidade, para o ser humano, é saber disso, mas é, principalmente, fazer com que o máximo de pessoas saiba disso. Fazer com que o máximo de pessoas tenha pelo menos a fé que você tem, tenha pelo menos o conhecimento que você tem da Bíblia. Ouça, porque muitos não ouviram, porque fecha a porta, porque fecha os ouvidos, porque não dá atenção, porque já foi pregado para muitas pessoas, mas elas fogem, elas não querem ouvir, elas não querem saber, elas estão tão ocupadas, tão ocupadas com muitas coisas, né? Como diz na Bíblia, Marta estava preocupada com muitas coisas. Então essas pessoas estão tão ligadas com o mundo moderno que elas não estão percebendo as pessoas pregando, né? Porque isso é a vontade de Deus, de que as pessoas andem pregando sobre isso, sobre o comportamento da natureza, o comportamento humano, o comportamento do mundo atual. Ele está cumprindo, ele está sendo igual ao que foi pregado, ao que foi revelado, né? Está se cumprindo aquilo que foi profetizado, né? Perto dos dias do fim iria acontecer tais sinais e esses sinais estão acontecendo agora. Por isso, é cada vez mais urgente as pessoas, a necessidade das pessoas ouvir falar de Deus. E para ouvir, tem que ter as pessoas falando, tem que ter as pessoas pregando, tem que ter as pessoas levando o máximo essa palavra, porque é a vontade de Deus. Cristo falou, ide pelo caminho dois a dois e pregai. Então, essa é a vontade de Deus. Então essa é a coisa mais importante. É pregar, é parar para ouvir, é parar para observar, porque Deus disse, observai. É necessário que todas essas coisas aconteçam, essa iniquidade, essa maldade aconteça e ela vai se elevando. Essa maldade vai ficando cada vez pior, esse mundo do descontrole vai ficando cada vez pior. Mas quando isso ocorrer, quando estiver ocorrendo isso, é para que seja aniquilado, para que venha o fim. Então é isso que está acontecendo agora. Está aumentando cada vez mais a maldade no mundo, assim como era no tempo de Noé. E aí veio o fim e só ficou uma família e foi a família de Noé. Da mesma forma, quando vinha o fim agora desse sistema de coisas, a separação, esse fim vem para separar o joio do trigo, vem para renovar a terra, para trazer o julgamento através de Cristo e para separar os dois destinos. Algumas pessoas irão viver para sempre no paraíso, ao lado de Deus, no paraíso aqui na terra, e outros vão viver uma vida para sempre no lago de fogo eterno, na perdição, no ranger de dentro, no choro. Por isso que é importante as pessoas ouvirem e tentar, e buscar estar, ouvir e colocar em prática a palavra de Deus e procurar estar na expectativa dessas promessas de Deus. Procurar estar confiantes nesse Deus, porque as pessoas ouvindo, confiando nesse Deus, tendo fé nele, temendo a ele, é que poderão ser salvas do grande mal. E aí, para isso, elas têm que primeiro ouvir. Por isso que é algo mais urgente na atualidade, é as pessoas pregarem cada vez mais e deixar os desapegos desse mundo, porque eles existem para tirar o nosso foco, para não deixar que essa palavra seja levada. E outra coisa que as pessoas precisam saber é que existe o falso profeta, que existe a falsa profecia, existe a palavra distorcida também. Então, cada vez mais está crescente essa palavra distorcida. Então, o importante é, além de pregar, pregar aquela palavra pura, que não muda nunca, que é a palavra de Deus, que não muda nunca. A palavra que não promete vida fácil, que não promete vida boa, as igrejas, as religiões que não prometem vida boa, são as que estão pregando o mesmo que Deus pregou, Jesus pregou, que os profetas de Deus, que a Bíblia prega. Por quê? Porque Cristo falou que no mundo tereis aflições. O reino dele não é desse mundo. Esse mundo, ele produz essa insegurança, produz esse medo, produz essa vida, esse caos, onde tem dores, onde tem tristeza, onde tem coisas ruins. Então, o reino de Deus não é desse mundo. Então, ele fala que quando vier o reino dos céus, é que terá a abundância para as pessoas do que é bom. Que as bem-aventuranças prometem coisas boas, mas para o futuro, para quando o reino dos céus estiver estabelecido aqui na terra novamente, através de Cristo, da volta de Cristo. Então, é isso que a palavra de Deus promete. Se uma igreja estiver prometendo o contrário, um pastor estiver prometendo o contrário, prometendo, venha para a minha igreja, que você vai ter vida boa com a abundância. Venha aqui, que você vai ter uma vida boa financeira, uma vida amorosa, uma vida mais satisfatória. Ele está dizendo da boca para fora, ele está dizendo da parte dele mesmo, Ele está dizendo com a influência, talvez, do maligno, com a influência da falsa profecia, do falso profeta, da palavra distorcida, que é o joio que veio ser plantado após Deus ter plantado o trigo. Então, vai ser separado. Então, as pessoas têm que saber disso, que existe um falso profeta. Cada vez mais está crescendo. E como as pessoas estão cada vez mais se acostumando com as tecnologias, com o desconforto, com a facilidade, elas estão suscetíveis a serem enganadas por esses falsos profetas. É por isso que Cristo alertou. Cuidai que vai vir vários falsos profetas prometendo coisas fáceis, boas. Vai vir muitos em meu nome, fazendo milagres, fazendo coisas que agradam aos olhos, que agradam à vontade do homem, da carne. Mas esses vêm para enganar. Vêm porque o inimigo de Deus já sabe que vai perder, que perdeu. E ele quer enganar o máximo de pessoas. Então, ele age através da sua influência, através das falsas religiões, através dos falsos profetas, através de todos os meios onde há pessoas. Ele está infiltrado, tentando corromper, tentando arruinar a vida, tentando levar a perdição para todas as pessoas que ele puder. Então, é por isso que precisa também do máximo de pessoas falando da verdadeira palavra, buscando a verdadeira palavra de Deus, levando a verdadeira palavra para que o máximo de pessoas ouça e siga o verdadeiro Deus, e espere e tema ao verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, e não se confunda, e assim não se corrompe, não se corrompa, não se confunda e nem se perca, não se perca por falta dessa palavra, porque essa palavra salva, a palavra de Deus veio para salvar, e o inimigo veio como ladrão para matar, roubar e destruir. Por isso, que cada vez mais, na atualidade, o que precisa é dessa palavra ser levada para as pessoas, essa palavra de Deus que não muda nunca.